Música Alô moçada Alô moçada Aqui quer falar por mim, escandale Diretamente sabe a hora, nós estamos aqui Nos estúdios do SBT Aqui em São Paulo, gravando o Boteco do Ratinho E quero convocar toda a cidade de Marumbi Alô Paranazão, alô cidade de Marumbi Região, todo o Vale do Bahia Estamos chegando aí dia 28 de julho No grupo Recreativo Gente, vai ser uma baita Uma festa, vou trazer minha banda Vou fazer um forfé junto com o DJ Alex, Babu E eu tento a samba Vai ter samba, vai ter música eletrônica E o melhor da Sanfonda, gente Como você sabe que é um baileiro aí no Marumbi Região, estamos chegando dia 28 Você vai fazer o que? Você quer conferir o resto dessa música? Está convidado, dia 28